Esse é o Acápsula e nós vamos falar do impeachment do Barroso. Foi apresentado o pedido de impeachment por vários deputados da oposição, vocês lembram, por conta daquela fala absurda do ministro Barroso, dizendo que nós derrotamos o bolsonarismo. Como assim nós derrotamos o bolsonarismo, meu amigo? O bolsonarismo está aqui, metade da população brasileira é bolsonarista. Que história é essa que nós derrotamos o bolsonarismo, né? Enfim, vamos entender esse assunto aqui. E será que tem chance de passar esse impeachment do Luiz Roberto Barroso? Eu acho pouco provável, mas vamos ver, vamos ver. Essa notícia foi sugerida por Molusco, tentou roubar meu chileco. Que saudade do Peter de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, vocês lembram esse caso do Barroso, né? O Barroso, alguns dias atrás, ele esteve num congresso da UNE em que ele discursou como se fosse um político. Está aqui a imagem dele, eu mostrei o vídeo na época, né? Ele está em cima de um palanque e falando e gesticulando. Cara, se você não soubesse que esse cara é um ministro do Superior Tribunal Federal, você diria que ele é um político em campanha. O cara falando como um político mesmo, né? E entre as muitas coisas que ele falou lá, algumas coisas que não tem problema nenhum. Dizer que a gente derrotou a ditadura, que a ditadura foi errada. Eu concordo, a ditadura foi errada. A ditadura militar brasileira foi um erro enorme. E ele disse também que derrotamos o bolsonarismo. Derrotamos a ditadura, derrotamos a censura e derrotamos o bolsonarismo. Quanto a derrotar a censura, eu não sei não. Eu tenho sofrido muita censura, ou medo de censura aqui no Brasil, por conta de ter uma opinião que não é exatamente a mesma opinião que o pessoal da esquerda lá do STF, do pessoal da elite aristocrática brasileira. Então, eu não sei se derrotamos a censura, não. A meu ver, ela só mudou de lado agora. E quanto a derrotar o bolsonarismo, que história é essa? O Bolsonaro foi um candidato da eleição, perdeu a eleição, saiu, entregou o poder. Porque, dizem, ficaram tentando colocar nele a peixe de quem ia dar um golpe, não sei o que lá, durante quatro anos, não teve golpe nenhum. Ele saiu imediatamente, não teve problema nenhum. Agora, ficam com esse negócio, não derrotamos o bolsonarismo. Como assim derrotaram o bolsonarismo? Porque uma das coisas que muita gente tá com a pulga atrás da orelha é justamente que o TSE, o STF, teria favorecido a eleição pro lado do Lula. E como é que pode, então, se ele tá dizendo que derrotamos o bolsonarismo, mesmo ele tá dando a entender de que realmente ele tinha lado nessa eleição, o STF não deveria ter lado, né? A eleição foi muito apertada, foi metade do Brasil pra cada lado. Enfim, outra coisa. Ele mesmo disse há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, que, ah, existe uma fábula entre o pessoal de direita de que o STF é contra Bolsonaro. Não, não somos contra Bolsonaro e coisa e tal. E aí, depois, ele vai num negócio desse e diz que derrotamos o bolsonarismo? Então, uai, que negócio é esse? Tem alguma coisa errada, alguma coisa não faz sentido. Enfim, foi uma fala absolutamente infeliz, tanto que várias pessoas reconheceram esse tipo de problema. Ele pediu desculpa, né? Se retratou lá com o Pacheco. Não pediu desculpa de forma ostensiva, não. Pediu desculpa com o Pacheco só. Só falou com o Pacheco, não falou com mais ninguém. E, mais lógico, a oposição apresentou, ou vai apresentar na quarta-feira, o pedido de impeachment do Barroso, né? Segundo eles disseram aqui, justamente pela frase derrotamos o bolsonarismo e coisa e tal, vai mostrar que justamente isso daqui implica em atividade político-partidária, o que é vetado a ministro do Superior Tribunal Federal. A própria presença dele dentro da UNE, né? A UNE, embora seja União Nacional dos Estudantes, ou seja, seja uma entidade que, em tese, não é de partido nenhum, mas a gente sabe pelo histórico da UNE que é de extrema-esquerda desde o dia que foi fundado até hoje. Não tem, nunca teve alguém que fosse de centro-esquerda na UNE. Centro-esquerda na UNE não existe. É extrema-esquerda, né? Ou seja, que tem motivo para o impeachment? Eu não tenho dúvida nenhuma que tem motivo. Até o Flávio Bolsonaro perguntou de forma muito certa, né? Ele quer saber de que forma o Barroso atuou para derrotar o bolsonarismo, né? O que eles fizeram para derrotar o bolsonarismo, já que ele disse que derrotamos o bolsonarismo, né? Enfim, e parece que já tem apoio de 80 deputados e 12 senadores para assinar esse pedido de impeachment, o que é um número suficiente para isso. É lógico, né? Pedido de impeachment, vocês sabem como é que funciona. Isso vai para o Pacheco. Só o Pacheco pode decidir se coloca esse pedido para votar ou não, né? E se votar, se vai ter a chance de passar, é outra história também. Bom, o que eu penso nesse caso, né? O Pacheco, vocês sabem, ele não gostaria de votar esse impeachment. Ele está com o Lula, está com o STF, ele faz parte dessa elite aristocrática socialista de Brasília. Só que o Pacheco já percebeu que não ganha mais eleição para nada neste mundo, né? Ele foi eleito pelo pessoal da direita e ele traiu o pessoal da direita. Então, ele não vai ganhar a eleição mais para nada. Então, a alternativa que ele tem, que ele gostaria de fazer, é justamente entrar para o STF. Ele queria uma vaga no STF. Só que parece que o Lula já decidiu que a segunda vaga do STF vai para o Flávio Dino. Então, se o Pacheco quer ir para o STF, a única alternativa que ele tem é abrir uma vaga. Ele pode abrir uma vaga tirando o ministro com impeachment. É possível que aconteça isso? Pode ser que aconteça? Eu ainda acho pouco provável, tá? Eu acho que a natureza do Pacheco é daquele cara que abaixa a cabeça, que aceita, que pode botar cela nele, que ele não se incomoda e coisa e tal. É um cara totalmente frouxo, né? Então, eu acho que não vai dar em nada. Acho que mesmo com esse interesse dele em ter uma vaga no STF, ele não vai fazer nada. Mas, não sei, quem sabe? Quem sabe o Pacheco não dá uma de macho, não finge que é macho e resolve lutar pelo que ele quer e bota o impeachment do Barroso para andar. Se o impeachment do Barroso andar, como é que funciona a coisa? Você tem primeiro uma votação para aceitar, estabelecer a comissão para apurar a questão do impeachment e daí essa comissão se reúne para levantar o problema, levantar as provas e coisa e tal, fazer o caso contra o Barroso. O Barroso, lembra, embora seja no Senado, o processo de impeachment é um processo judicial. Então, tem que seguir o devido processo legal, ampla defesa, contraditório. O Barroso vai poder apresentar a defesa dele. Tem todo o procedimento como se fosse num tribunal, né? E aí, lá no final, tem a votação do Senado que pode tirar ele ou pode aceitar ou não o impeachment. Eu já falei para vocês com relação a isso, né? Muita gente fala assim, ah, mas se tirar o Barroso agora, o Lula vai indicar um outro ministro para lá. E eu falo para vocês, eu acho que ainda vale a pena. Por quê? Porque tirando o Barroso agora, vai começar a botar pulguinha atrás de tudo quanto é ministro. Porque, olha só, se eu fizer uma merda muito grande, eu posso perder meu cargo, né? Hoje, eles não têm esse problema. Por que o Alexandre de Moraes fica falando essas histórias todas, inventando essas coisas todas, abrindo processo de ofício, sei lá o quê, porque ele não tem medo. Ele sabe que ele não vai sair de lá. Então, com o impeachment de um ministro do Supremo, mesmo que vai entrar um outro indicado pelo Lula, que vai ser tão ruim quanto, ou talvez até pior, mas pelo menos você já começa a botar um limite nesse pessoal. Esse pessoal começa a perceber que, olha só, dependendo da configuração, a coisa pode dar ruim. Pensa duas vezes antes de fazer aí, de estuprar o direito no Brasil, né? Enfim, é isso daí. Vamos ver se vai ter alguma condição de seguir isso, né? Segundo o desembargador aposentado aqui, o senhor Sebastião Coelho, que é desembargador lá do TSE, na verdade, TREDF, não é isso? Do TREDF, ele acha que o Barroso não tem condições de ser presidente do STF. E esse é o outro ponto. O Barroso deve se tornar presidente do STF muito em breve. Então, repara o risco. Esse cara, que é o cara que claramente é político e não sei o que lá, que deixou clara a sua orientação política, vai se tornar presidente do STF. Se o STF já está ruim agora, imagina com esse cara como presidente, né? Então, no final das contas, é isso daí. Ele tem razão nesse ponto. O STF com o Barroso na presidência seria um risco. Agora, será que o Pacheco vai fazer alguma coisa? Olha, eu continuo achando que não vai dar em nada isso. Mas, vamos ver, quem sabe? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.